Final de semana decisivo para o surf capixaba. A praia do Solemar vai receber a quarta e última etapa do circuito estadual Amador. Os jovens surfistas capixabas caem na água bem cedo para a disputa. Neste sábado e domingo tem mais disputa nas praias do estado. Na prainha de Santo Antônio acontece a sexta etapa do estadual de futebol. As partidas serão das categorias mista, open e master. Também tem futebol de areia no final de semana. Começa no sábado a Copa dos Campeões. O Espírito Santo e Rio de Janeiro fazem a partida de abertura, às nove da manhã, em Porto Canoa, na Serra. E domingo tem mais jogo, também a partir das nove. Sábado começa o primeiro desafio Espírito Santense de futebol americano. Vitória Antares, Revolution e Serra participam do Triangular, que acontece em Vila Velha, no SESI de Araçaz. O jogo de sábado é às nove e meia da manhã e no domingo começa às uma e meia da tarde. Vale a pena conferir, hein?